Eu estou com a Daniela do Santos Silva, de 20 anos, que ela tem uma história comovente e que precisa de ajuda. O que a senhora tem a relatar? Olá, meu nome é Daniela, tenho 20 anos, tenho três filhos. Fui vítima de arma de fogo do meu ex-marido, que eu separei dele. Ele não quis aceitar a separação, aí ele tentou me matar, depois me matou. E aí agora eu estou aqui impossibilitada, numa cama, estou tetraplégica. E assim, tenho umas escaras que ainda não sarou ainda. Tenho três escaras, uma nessa casa, duas nas pernas e todos em uma pomada. É, que custa 280 reais, eu não tenho condições de estar comprando essa pomada. Estou aqui morando também na casa de minha tia, por um tempo, né? Estou com a minha casa em construção. E assim, eu quero terminar a minha casa, porque a minha tia vai precisar da casa dela, ela me emprestou por um tempo, e assim, eu preciso muito, assim, de, como eu disse, de ir logo para a minha casa, né? O meu sonho é estar logo dentro de minha casa. Até porque você está morando temporariamente, você vai ter que devolver essa casa. Eu vou ver essa casa para a minha tia, porque ela me emprestou por um tempo, né? Enquanto eu terminasse a minha. Aí, eu, eu, o que eu tenho a falar é que, assim, é, eu, inclusive, essa pomada que eu estava falando, né? Que custa 280 reais, o tubinho que é pouco, é, o mínimo que dá para eu usar é 5 dias. E assim, eu tenho um, é, enquanto eu estiver com essas feridas abertas, eu não posso, é, ser encaminhada para o sara. Aí, eu tenho que fechar essas feridas que eu tenho, que é essa pomada que eu estou usando, está, eu estou vendo que está tendo evolução, está, está cicatrizando as escaras. E assim, e eu tenho um sonho imenso de ir para o sara. Sara seria um hospital em Brasília. Um hospital em Brasília. Que trata o seu caso. É, que trata o meu caso que vai, como diz, assim, vai ter mais evolução ainda, assim, né? Esperança de fazer fisioterapia e até, é, a cirurgia, né? Para poder, com fé em Deus, assim, eu tenho essa esperança de voltar a andar. Então, assim, eu preciso de, 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 de serar as escaras do corpo para que isso aconteça. E eu sou muita, eu fico muito grata a Deus, né? Por estar enviando pessoas na minha vida para estar me ajudando, para estar, assim, sempre do meu lado. Meus amigos, meus primos, como, né, tem muito que me ajudando nesse momento. E eu só tenho que agradecer, né? Sou muito grata a Deus, é, agradeço a Deus a todo momento de estar viva, de estar com meus filhos, né? De estar com minha família, com meus amigos. Então, é isso, né? E é isso que eu tenho a vontade. Hoje, eu moro aqui com minha mãe, meu pai, meus três filhos, meu sobrinho, minha irmã. Então, assim... Na casa cedida, né? Que tem que todos saírem. Na casa cedida, que tem tudo isso ainda, né, também. E quem trabalha dentro da casa, só meu pai, para sustentar toda a família. Que, em total, da gente aqui, são os oito. Mas quem trabalha, só meu pai. E trabalha aqui na Roça. Quando acha alguma diária, é para poder fazer. Então, assim... É por isso que eu preciso de ajuda, né? Porque, assim, quem trabalha, só meu pai. Ele que está segurando a barra de tudo. Né? Minha mãe cuida de mim. Minha mãe que faz tudo por mim. Que... Eu estou impossibilitada de tudo, né? Eu não faço nada. Minha mãe que me dá banho. Minha mãe que cuida de mim. Que faz meus curativos. Então, é isso aí. É isso que eu tenho de falar para você. Qual o nome do povoado aqui? Município de Barreiras, não é isso? Município de Barreiras. É o Buqueirão do Justino. Buqueirão do Justino. Já fica próximo da divisa de Catolândia. De Catolândia, é isso. Certo. Quem quiser visitar ela também, pode vir aqui. Pode vir até aqui. Que a gente estaremos aqui de braço aberto para recebê-lo. Ok. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao depoimento da Daniela Santos Silva. Então, você internauta que puder ajudar ela, ela precisa de vários tipos de doações, né? Tanto para terminar a sua casa, para poder ceder para a tia dela, que é da tia dela, essa casa. Ela precisa de ajuda também com fralda. Ela precisa com ajuda também de comida, material de construção. E ela tem esse desejo de estar indo para Brasília, lá nesse hospital, para tentar fazer esse tratamento na vida dela. Então, você que puder ajudar.